Bom, o Vermais mostra agora o exemplo de um jovem que aos 18 anos passou em 7 vestibulares e não é qualquer vestibular não, pra medicina. Resultado de uma rotina muito puxada de estudo, determinação e abdicação. Veja na reportagem da querida Gisele Scopel e também com as imagens do Jorge Bauer. Murilo já tinha experimentado a pressão do vestibular no ano passado, mas só para ver como era. Porém, nos últimos meses a coisa foi pra valer. A rotina de estudo em 2013 foi pesada, em especial no segundo semestre. A biblioteca da escola era um dos lugares mais frequentados por ele, entre as aulas da manhã e o cursinho à noite. Disciplinado, o jovem de 18 anos controlava todas as atividades e tinha uma meta diária de tarefas. No caderno onde anotava tudo, foram registrados exatos 24.897 exercícios feitos. A prova de que tanto esforço valeu a pena é que Murilo passou em 7 vestibulares, 3 particulares e 4 federais. Ele conta que no último ano só não estudava enquanto dormia ou tomava banho. Uma vida de disciplina, em que ele teve que abrir mão de muita coisa. Então eu abdiquei de cursos de idiomas, que eu fazia tarde, abdiquei da própria dança de rua, que era um esporte que eu fazia, né? Que pra mim era um lazer. E decidi realmente só estudar, focando no vestibular. Murilo foge a regra, mas para quem está disposto a se empenhar para garantir uma vaga na universidade, precisa ter disciplina e seguir alguns passos. Não existe uma regra básica. O mais importante é você ter certeza do que você quer, ter uma boa orientação profissional nesse sentido, pra poder te auxiliar nesse processo de escolha e principalmente se dedicar muito. Isso não significa se dedicar só aos estudos, mas ter uma rotina bem organizada pra que tudo dê certo. A receita levou Murilo a conquistar o quinto lugar geral no vestibular da Universidade Federal de Santa Catarina. Mas entre as opções, o Calouro de Medicina escolheu estudar na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, onde havia 57 candidatos por vaga no curso dele, na mala, além das roupas, livros e algum equipamento para o curso. O que não cabe aqui dentro é o orgulho da família. Realmente a gente está muito orgulhosa das conquistas dele. Eu acompanhei, desde que criancinha, a dedicação dele, o empenho, o foco dele, a capacidade de compreensão que ele tem. É um orgulho inteligente, mas principalmente muito determinado. O pai esperava, eu já não esperava que fossem tantas, mas dava pra imaginar pelo desempenho que ele vinha tendo nos estudos. Sempre na escola, o boletim era 10 em todas as matérias, então nós já tínhamos indício que ele poderia alcançar um resultado tão alto. Com novos desafios pela frente, Murilo não precisa estudar para saber do que vai sentir mais falta longe de casa. Olha, vai ser ficar longe da família e dos meus bichinhos que sempre me dão tanta alegria, né? Naqueles momentos que a gente está com uma dificuldade, sempre ajuda, né? Que bacana, né? Parabéns aí. Isso é que é determinação.